A sensação foi excelente, foi muito boa e naturalmente também quero agradecer a confiança que as pessoas, nomeadamente os dirigentes da Académica, depositaram em nós. É evidente que é um jogo importante, é um jogo extremamente importante também para mais duas equipas, naturalmente, não é só para a Académica, e estamos muito confiantes no trabalho que desenvolvemos ao longo da semana, a equipa, o grupo deu uma resposta fantástica, portanto vamos para Lisboa para o Estoril com uma confiança enormíssima de que podemos trazer os três pontos. Eu não posso responder diretamente a essa pergunta porque, naturalmente, como vocês sabem, eu era o treinador da equipa de sub-23 e a mim cabia-me treinar a equipa de sub-23, como é natural. De qualquer forma, o que eu vos posso garantir é que encontrei um grupo com uma vontade enorme de vencer, com uma vontade enorme de fazer bem as coisas e, acima de tudo, com uma vontade enorme também de conquistarmos os três pontos para podermos também oferecer os três pontos ao Paulo Sérgio. O Paulo fez um trabalho exemplar, o Paulo é um profissional de mão cheia, tive o privilégio de contactar com ele durante várias vezes porque, como vocês sabem, a equipa de sub-23 treinou várias vezes com a equipa principal da Académia e aquilo que faltou ao Paulo foi um bocadinho de sorte. Portanto, o que eu vos posso garantir é que vamos fazer tudo para poder oferecer a vitória e os três pontos ao Paulo Sérgio e à sua equipa principal. E, naturalmente, às centenas de adeptos da Académica, que eu espero que possam comparecer no Estoril. Somar é sempre importante. Somar não é subtrair. Eu costumo dizer que somar não é subtrair. Mas nós vamos claramente à procura dos três pontos. Nós não vamos à procura do pontinho. A Académica está numa situação em que precisa de pontos e, quantos mais pontos tiver, melhor. Porque, como é lógico, uma vitória traz muito mais confiança. É evidente que se trata de um adversário também difícil, que conhecemos relativamente bem, contra um treinador experiente, uma equipa também com jogadores muito experientes. E eu acho que a Académica, neste momento, tem todas as condições para chegar ao Estoril, poder jogar olhos nos olhos, com confiança, com determinação, com personalidade e com uma vontade enorme de poder demonstrar a todos aqueles que se vão deslocar ao Estoril que aquilo que se passou e que está para trás. Só se passou porque, obviamente, em muitos momentos, e eu acompanhei, como vocês devem calcular, não vi os jogos todos da Académica, por imperativos também que se prendiam com o trabalho ao fim de semana da equipa de Sub-23, mas vi uma Académica muitas vezes a jogar bem e a não conseguir ganhar por falta de sorte. Vamos lá ver uma coisa. Eu não me acredito que não haja nenhum treinador do mundo que não jogue para ganhar. Não há ninguém que não jogue para ganhar. E o Paulo jogava sempre para ganhar. As circunstâncias do jogo, muitas vezes, ditam-nos, e o próprio Jorge Jesus, há bem pouco tempo, publicamente disse que quando não se pode ganhar, empata-se. Portanto, estamos a falar de um treinador que é campeão nacional. Eu não acredito que nenhum treinador monte uma estratégia apenas e só à procura de um pontinho, porque quem monta assim uma estratégia, perde. Perde uma bola parada, perde uma desconcentração, perde na relação que se constrói com os adeptos, perde na relação até que se constrói com o grupo, porque o grupo percebe que o treinador não tem a ambição de ganhar e é evidente que jamais me passo pela cabeça que o Paulo Sérgio alguma vez tenha montado lá uma estratégia para empatar. Não me acredito. Por aquilo que conheço do Paulo, não me acredito. Se houver mudanças, vocês vão vê-las amanhã. A estratégia é, obviamente, nós temos que ser nós, treinadores e jogadores, a ter que a traçar. Vocês vão vê-la amanhã. E, como é óbvio, como se costuma dizer, cada cabeça a sua sentença, de qualquer forma, como vocês devem imaginar, só se eu fosse louco, é que iria alterar tudo aquilo que está, na minha opinião, também, porque há coisas muito boas que esta equipa consegue expressar e, naturalmente, só um irresponsável é que chegava aqui, tirava 11 e metia outros 11. É um jogo de sonho brasileiro? É um momento de sonho. É um momento... Eu tenho 25 anos consultivos como treinador. Tenho, desses 25 anos, tenho 15 anos de académica. Para já não falar daqueles que tive como atleta. É um momento especial. É um momento que marca claramente a minha carreira desportiva. Marca claramente a minha vida. E, como vocês devem imaginar, eu, durante muitos anos, para além de ser treinador, fui um adepto. E serei sempre um adepto da académica. Eu só tenho um clube. É a académica. A académica, para mim, foi uma forma de vida, durante muitos anos, seloar sempre, estando dentro ou estando fora. Estão e vão connosco. O Marcos trabalhou praticamente sem limitações durante a semana. O Ricardo trabalhou com bastantes limitações. Mas, como vocês devem imaginar, neste momento nós estamos numa fase tão importante que nós, como vocês também, poderão ter isso em conta. Enfim, a experiência diz-me isso. Que todos aqueles que estão super hábitos, e que estão super hábitos a poderem trabalhar e a poderem entrar amanhã na Moreira, são aqueles que, naturalmente, nos darão a todos mais garantias. É evidente que, depois, no decorrer do jogo, nós temos que saber gerir a condição física de um ou de outro jogador que está a regressar de algum tempo de paragem. Mas isso são coisas normais no futebol. Por isso é que estão 18 jogadores convocados, ou, neste caso, até 19. E esta gestão que nós temos que fazer como treinadores é aquela que nos parece ser sempre a mais aconselhada. É aquela que, de alguma forma, também, nos foi dada, pelas indicações que os jogadores nos deram ao longo da semana, nos foi transmitida pelo trabalho de campo. Como é evidente, o trabalho de campo é o mais importante ao longo da semana. Agora, como é evidente, entraram em campo aqueles que, eu achar, que estão em melhores condições para poderem conquistar os três pontos. O que é que estás esperando? Eu, já o disse publicamente, estou numa comissão de serviço. Numa comissão de serviço. Sou treinador da Académica, sou treinador da equipa de Sub-23. Continuei a dar os treinos à equipa de Sub-23. Naturalmente, um dos nossos colaboradores, o João Gabriel, vai estar amanhã com a equipa de Sub-23. Não faria qualquer tipo de sentido que, trabalhando a equipa profissional de manhã, a equipa de Sub-23, nós não pudéssemos continuar com a equipa de Sub-23 a trabalhar com ela às 19h, 20h, que é o horário dos treinos. E aquilo que me pediram foi para preparar, naturalmente, a equipa para o jogo com o Estoril. E depois, a partir do Estoril, a direção, os dirigentes da Académica, a Sudu, que têm toda a liberdade para tomar a decisão que achar que é aquela que é a melhor. Última questão, pessoalmente. Podem, podem, definitivamente podem. A Académica tem uma massa adepta fantástica. Tem adeptos fiéis, como em todo o lado, os adeptos, quando a sua equipa de coração não ganha, os adeptos manifestam-se. Têm sempre o direito a manifestar-se. O futebol gera muitas paixões, e vocês sabem tão bem como eu, que ando no futebol há muitos anos, que às vezes a paixão torna alguns momentos e algumas coisas quase que irracionais. Mas nós que andamos no futebol há tanto tempo, temos que saber conviver, lidar e partilhar com os adeptos todas estas emoções. Espero que a Académica amanhã tenha muita gente, muita gente a apoiar a equipa. Há muito adepto da Académica em Lisboa. A Académica é um clube com adeptos espalhados por todo o país, por todo o mundo. E amanhã faço daqui também um apelo fraterno aos nossos adeptos, para poderem acompanhar a equipa, ajudarem a equipa do primeiro ao último minuto, à Mancha Negra, a todos aqueles que se sacrificam em muito para poder ver a Académica vencer. Como aquela frase que ficou célebre há muitos anos, se jogasses no céu, morreríamos para te ver. A Académica amanhã não vai jogar no céu, mas espero que depois do jogo esteja muito menos vezes no inferno e passe a estar mais vezes no céu. Porque é bom sinal, é sinal que trouxemos os três pontos, é sinal que a equipa vai ganhar e é sinal que a equipa vai dedicar a vitória ao Paulo Sérgio. O Nuno é um atleta com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Aliás, quem foi buscar o Nuno Arrepesos fui eu. O Nuno jogava na equipa de juvenis do Represenso e veio jogar para os Nunes da Académica pela minha mão. É evidente que o Nuno é um... conheço o Nuno, portanto, estamos a falar há cerca de 13, 14 anos. É um homem com uma personalidade fantástica, é um elemento de grupo fantástico, é um homem com H grande. É um homem que tem uma paixão pelo treino e pela competição invulgar. É um homem com uma dedicação a uma causa também de muitos anos académica e uma causa universitária também, como vocês sabem, também invulgar. Portanto, é daqueles que é dos nossos. São todos nossos, mas há aqueles que são mais nossos que outros. O Nuno, nesse aspecto, pelo exemplo que traz atrás dele, dentro da instituição, é claramente um daqueles jogadores que me recebeu de braços abertos, que me conhecia melhor também e, portanto, obviamente que o Nuno foi também muito importante na forma como, não só eu, como os meus colaboradores, fomos aqui acolhidos. Obrigado. 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 Obrigado.